Olá, sou a Eva da Mona, sou gestora financeira da empresa, gerencio inúmeros de processos de pessoas e meu objetivo maior é proporcionar números satisfatórios e crescimento contínuo para a empresa juntamente com a minha equipe. Foram as funções profissionais, sou mãe da Beatriz, de 15 anos, que vai fazer agora em maio, sou a esposa do Alessandro, sou filha da Maria, sou amiga conselheira, sou confidente e sou mulher. Oi, eu sou a Samanta, a promotora de vendas aqui da Monas, eu atendo o estado de São Paulo. A minha função aqui dentro é reportar para a empresa como que estão os nossos produtos em tudo ponto de venda, eu faço demonstração e dou treinamento para a equipe de balcão. Além disso, eu sou estudante, eu sou a Maria Valentina, de 5 anos, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou mulher. Oi, meu nome é Radimila, eu trabalho na Monas Flávia e sou representante comercial aqui da cidade de Curitiba. Eu amo o que eu faço, amo levar o bem-estar para as pessoas. Eu também sou mãe do Rafa, de 4 anos, mãe do Dani, de 5 meses. Sou esposa, sou irmã, sou filha, sou amiga, sou cozinheira, sou dona de casa e também sou mulher. Fico muito feliz em poder contar com a força do feminino na Monas Flávia. Parabéns a todas as mulheres.